E aí parodianos, Deus no controle sempre, matéria que saiu aqui no Jornal da Cidade Online, eu vou só dar uma pincelada aqui pra você, vou deixar o link pra você ler A matéria completa parodianos, inacreditável, a Argentina anuncia empréstimo de 4 bilhões do BNDES, o meu, o seu, o nosso dinheiro, mal pisou lá, já quer emprestar dinheiro por seu amigo, logo após a posse de Lula, veja aí a matéria pra você, a secretária de energia da Argentina, a Flávia, afirmou na segunda-feira, lá no dia 12, durante almoço com empresários em Buenos Aires, que o governo de Alberto Fernandes espera receber assim que o ex-presidiário Lula, do PT, toma posse da presidência do Brasil, um financiamento de 689 milhões de dólares do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, isso é aproximadamente quase 4 bilhões de reais. A declaração de Flávia foi feita para os empreendedores, veio logo após o Instituto Nacional de Estatística e Censos, apresentar a inflação do país, que está 92,4% caminhando em breve para 100% de inflação. E é isso aí que o nosso Brasil está caminhando também, parodianos. Olha o que eu estou te falando, eu estou te falando, essa turma que está lá na Argentina, é a mesma turma que está se formando aqui no Brasil. Onde esses caras põem a mão, eles destroem, destroem. E o Brasil já sentiu na pele isso. Mas está aí, parodianos, a matéria está aí, a secretária de energia da Argentina diz que acertou o empréstimo de 689 milhões de dólares com o BNDES. Eu não vou colocar aqui o vídeo por causa dos direitos autorais, mas vou deixar o link do Jornal da Cidade Online. Lá você vai entrar nesse link e vai assistir, saindo da boca dela essas palavras. Será que o povo brasileiro vai aceitar isso? Não sei, deixa aí nos comentários, parodianos, eu quero saber. E aí E aí E aí E aí